Música O governador do estado, Jacques Wagner, esteve nesta quarta-feira, 24 de abril pela manhã, no 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, acompanhado do Secretário de Segurança Pública, Maurício Teles, e do Comandante-Geral da Polícia, Alfredo Castro, para inaugurar o Centro Integrado de Comunicação, SICOM, aparelho criado para integrar as ações policiais que acompanham o Sistema Estadual de Segurança Pública, do que se refere ao processamento das telecomunicações. É um prazer mais uma vez estar aqui em Itabuna, dessa vez entregando uma obra que eu considero importante para a área de segurança, que é uma área tão sensível, que é exatamente o nosso centro de comunicação. Com esse centro a gente integra as ações da Polícia Militar e da Polícia Civil, nesse entorno todo, então sem dúvida nenhuma vai dar mais eficiência e eficácia no nosso combate ao crime. Itabuna foi a sexta cidade a ser contemplada com esse sistema integrado de atendimento à população, que centraliza as ligações do 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil e 193 Corpo de Bombeiros, para agilizar o tempo de resposta da polícia nas ruas, já que todas as viaturas possuem sistema de rastreamento, onde é possível, em tempo real, saber qual a guarnição mais próxima da ocorrência solicitada e beneficiará a 36 municípios da região cacaueira. A Sem Sombra de Dúvida é um avanço, uma obra que vai entregar 32 cidades, que está aqui em Itabuna, isso vai dar facilidade da comunicação de emergência de mais de 100 viaturas, é muito importante que Itabuna seja isso, um investimento do governo do estado de mais de um milhão de reais, então a gente vê realmente a marca do governo do estado aqui em Itabuna, trazendo realmente esse centro entregado de comunicação, que é muito importante, não só para Itabuna, mas para toda a região. Central de Polícia Combeiro, bom dia! O SICOM é uma realidade que vem atender a uma determinação da Secretaria Nacional de Segurança Pública de integrar os órgãos de segurança pública no que tange à comunicação. O interesse da instalação desse equipamento é visar a integração dos serviços de 193, 190 e 197, as chamadas oriundas da população para esses serviços de bombeiro, de polícia militar e polícia civil, cairão nesse centro e desse centro serão disponibilizados os meios necessários, as viaturas, as equipes necessárias, melhorando a distribuição desse efetivo, racionalizando a distribuição dessas viaturas e o que é mais interessante, a comunicação entre esse centro gerará também a integração com 33 municípios. Então, no raio desses 33 municípios, todas as viaturas falarão entre si e falarão com o centro que terá o controle dessas viaturas e o melhor atendimento à população.